Olá, eu sou o Marco Kiesch, diretor da ACI de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. Nós estamos juntos, apoiando a campanha do PROCON RS e nos municípios em que o PROCON atua, em nome da negociação entre as partes, entre fornecedores e consumidores, locatários e locadores. Enfim, apoiamos a comunicação ampla de toda a sociedade em prol de uma saída mais saudável de toda essa crise pandêmica que o Covid-19 tem nos impostos. Não há maneira mais racional para lidar com essa situação do que a negociação ao nosso ver. Já que a comunicação serve justamente para abrandar diferenças, trazer a solução antes da guerra, trazer prudência no sucesso, nós apostamos que essa medida vai trazer um enorme resultado a todos que estão envolvidos com a nossa economia gaúcha. E fazemos votos de que a sociedade gaúcha flexibilize-se mediante esta exigência momentânea, é bom lembrar, mas que se faz essencial para a continuidade dos negócios pós-pandemia. Acreditando nesse lema, nessa tarefa, nesse grande desafio, eu agradeço a vocês pela atenção e reforço. Estamos juntos, estamos caminhando em prol de um sucesso em meio a um dos maiores desafios que enfrentamos na história nossa recente e, quiçá, secular no Brasil. Vamos sair com inteligência, vamos sair com comunicação e vamos deixar um legado de que a conversa, a mediação, a negociação, elas resolvem e antecipam todas as soluções. Muito obrigado.